Olá amigos e amigas do canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura, você que é nosso seguidor, eu quero começar agradecendo a você. E se você ainda não é seguidor do nosso canal, eu quero dar as boas-vindas também para você que é um profissional ou um profissional do comércio exterior, ou mesmo um estudante, não importa, esse canal foi projetado para levar conteúdos, para colaborar e expandir sua cultura sobre comércio exterior, para que você tenha melhores oportunidades na sua carreira profissional. Esse canal é patrocinado pela Academia de Negócios Internacionais, acelerexport.com, que você pode visitar e lá você tem diversos cursos, tanto na área de importação como exportação. Faz uma visitinha lá e você não vai se arrepender, os conteúdos são excelentes, tá certo? No vídeo de hoje eu vou falar como você ter foco em suas prioridades para obter resultados altamente eficazes, tá? E a dica de livro é essa, esse livro aqui, ó, Primeiro Mais Importante, First Things First, de Stephen R. Cover, tá? É um livro muito interessante, que vale a pena você adquirir, E, inclusive, você pode localizar o link desse livro na nossa biblioteca. Você vai lá no nosso site, acelerexport.com, lá tem uma guia, biblioteca, e você lá pode encontrar os melhores livros para o comércio exterior, que a gente faz um resumo, uma coletânea para ajudar você. Então essa é a dica de livro, tá certo? E, se você quer saber sobre isso, esse é o conteúdo que você vai receber no vídeo de hoje. Fique até o final, ok? Então, pessoal, como prometido no início do vídeo, o assunto hoje é produtividade. Como ter foco nas prioridades para você ser mais eficaz, tá? Eu fiz um pequeno resumo do livro, tá? Para que você possa realmente pôr em prática os vídeos aqui, eles têm que ser curtos, objetivos, para que você possa desenvolver o tema. E depois, se você tiver interesse, você pode acessar lá na nossa biblioteca o link desse livro, e aí vai se aprofundar no assunto, tá certo? O propósito aqui não é esgotar o assunto, mas te dar um insight, para que você possa se desenvolver. Então vamos lá. Primeira coisa é a seguinte, você precisa estabelecer metas, porque as metas têm um poder muito grande para você realizar o que você precisa realizar e ter eficácia. Sem meta é muito complicado, porque fica sem uma referência. Você precisa ter uma meta. Mas não precisa ter um método para fazer essa meta, tá? E o método ideal é esse aí, o que você chama de meta SMART. Por que SMART? Porque é a inicial de cada palavra poderosa, de cada verbo, para você poder pôr em prática, tá certo? Então, primeira coisa, você precisa especificar, ser específico. Logo, uma meta tem que ser específica. Você precisa especificar a meta que você quer atingir. Por isso, o S de SMART. Esse é o primeiro ponto. Próximo, ela precisa ser mensurável. Você precisa medir. Se você não é capaz de medir a meta que você estabeleceu, você não vai ter parâmetro. Então, a meta precisa ter uma forma de você medir, mensurar. Por isso, o M, tá certo? Próximo, você precisa que essa meta seja alcançável, tá? Porque se você não puder alcançar, você vai desistir. Você vai realmente deixar para lá. Agora, ela precisa ser desafiadora. Alcançável não quer dizer fácil. Ela precisa motivar você. Essa é outra questão. Mas, você precisa realmente estabelecer uma meta que você seja capaz de alcançar. E vem agora o R. O R, o que quer dizer? Relevante. Então, a meta precisa ter uma relevância para você. Ou seja, ela precisa trazer um impacto positivo no seu dia, na sua semana, no seu mês. Então, é muito importante você colocar uma meta que seja alcançável, mas que ela tenha relevância. E, por último, ela precisa ser baseada em tempo. Você precisa ter um tempo para realizar. Uma semana? Um mês? Um ano? Um dia? Uma hora? Você precisa definir esse cronograma. Isso que é uma meta SMART. Segundo, você precisa estabelecer as prioridades. Você não vai poder fazer todas as metas ao mesmo tempo. Então, no livro aqui, ele explica muito bem como você deve dividir as suas tarefas em quadrantes. Dessa forma, muito simples. Tarefas urgentes, não urgentes, importantes, não importantes. Exemplo, uma tarefa urgente, como, por exemplo, uma crise, um problema, ela é importante e é urgente. Faça agora. Resolva suas pendências mais importantes. E o valor e a importância para o seu trabalho. De repente, você é um gestor de vendas. Um cliente que tem o maior impacto no seu faturamento é urgente e é importante. Faça agora. Não urgente, mas é importante. Exemplo, planejamento. Então, aquilo que você precisa replanejar ou planejar para aumentar, por exemplo, suas vendas, é algo importante, mas não é algo urgente. O que você tem que fazer? Agendar para o melhor momento, sem roubar tempo precioso do que é urgente e importante. Só aí você já separa um pouco o joio do trigo para poder ganhar mais produtividade. E agora, existe o que não é importante e urgente e o que não é importante e não é urgente. Então, nesse quadrante, você tem que delegar, passar para um funcionário ou delegar para uma terceira pessoa, alguém que possa fazer isso para você. E aquilo que realmente não é urgente nem é importante, elimine o seu dia a dia. Porque é isso que rouba o seu tempo. E para concluir esse vídeo, nós vamos agora viver um paradoxo. O poder da ação versus o ciclo da procrastinação. Muita gente não consegue ter produtividade porque vive nesse dilema entre a ação e a procrastinação. E aí, eu coloquei um gráfico aqui que você pode acompanhar, tá? O ciclo da procrastinação. Então, digamos que você chega no trabalho. Atualmente, você já não chega. Você está no seu home office. Então, mas você tomou o seu café da manhã e vai começar o seu trabalho. Só que aí, você decide tomar mais um café, né? Aí, volta para a mesa e abre um e-mail. Depois, você resolve dar uma olhada no Facebook, tá certo? Depois, vai ao banheiro para se preparar, tal. Depois, toma uma aguinha, volta de novo no Facebook, dá uma olhada no WhatsApp, nas redes sociais, de repente, no LinkedIn. E aí, você começa a fazer as suas tarefas não importantes. Quem vive desse jeito, sem dúvida nenhuma, está procrastinando, por exemplo, aquilo que eu comecei no vídeo falando lá. O que é um problema, de repente, de um cliente. Algo urgente, importante. Então, não faça isso. Se você faz esse ciclo, você está matando a sua produtividade. Então, você precisa fugir disso. Como que foge? Invertendo. Ao invés de você começar por tudo isso que não é realmente importante, deixa para lá. E começa no que é importante. E tudo é hábito. Você vai se acostumar. Essa é a forma. No livro tem muitos mais exemplos. Se você adquirir o livro, você vai se aprofundar muito mais. Mas com essas três dicas, você já vai poder ser mais produtivo. Agora, para concluir esse vídeo, eu quero te falar que essa semana, hoje está terminando. Nós estamos entregando para você um curso grátis, de vendas, voltado para quem quer ser representante de empresas internacionais, trabalhando no mercado de importação, aqui mesmo no Brasil. Vou até mostrar para você as aulas que nós já tivemos. A primeira aula, nós falamos das competências essenciais para você desempenhar esse trabalho. Então, ser uma pessoa proativa e outras coisas mais. Você pode participar desse curso e lá você vai assistir essa aula, uma aula completa de 20 minutos, para você aprender quais são essas competências. Depois, nós falamos como montar uma rede de relacionamentos comerciais com fornecedores e, obviamente, clientes. Na terceira aula, nós ensinamos como você deve negociar contratos de representação comercial com fornecedores internacionais para ter segurança no seu trabalho. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre a sua apresentação pessoal e ferramentas para otimizar o seu trabalho. Já que o tema hoje é produtividade, então eu vou falar como você pode ter produtividade com algumas ferramentas e rotinas para que você tenha mais eficácia no seu trabalho de vendas. Então, não deixe de participar. Aqui você tem o QR Code, que você pode escanear para ir lá ou no campo de comentários desse vídeo. E no final, eu vou mostrar para você que você ainda pode se estender fazendo o curso completo com 46 vídeo-aulas e 4 sessões de mentoria do nosso curso de representante de empresas internacionais. Então, esteja ligado no nosso site. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dá o teu like agora, aqui no campo, embaixo. Deixe o seu like. Compartilhe também com algum amigo que você julga que precisa desse conteúdo. e nos vemos na próxima semana com mais um vídeo da Aceleradora de Exportações. Sucesso a todos!